Nas imagens a seguir, um tanque Leopard 2 alemão utiliza contramedidas para evitar sua destruição pelo fogo russo, mas um drone acabou o acertando, enquanto o exército ucraniano mais uma vez tenta avançar na área de Verbova e Rabotna, na direção de Zaporozh. Pouco depois, outro tanque Leopard 2 também virou uma bola de fogo ao ser atingido por um drone kamikaze russo. Um terceiro tanque Leopard 2 também acabou sendo destruído pelos russos. Além dos tanques, os ucranianos enviaram blindados Stryker, de origem norte-americana, mas o destino deles foi o mesmo dos Leopard. Utilizando sistemas anti-tanque, os russos destruíram os modernos blindados dos Estados Unidos. E aí Obrigado.